Ontem o governador já divulgou novas medidas restritivas, isso aí é fechamento do comércio, agora só mesmo os essenciais. Já tem uma proposta lá que foi apresentada a respeito de um rodízio de CPF para que as pessoas possam fazer um revezamento de sair de casa, tipo como acontece com rodízio de placas em São Paulo, não é isso? Como funciona esse projeto e como ele trata essa questão, como ele vai funcionar e, se está sendo discutido, qual o andamento dele lá? É o seguinte, na verdade não tem proposta boa para um momento tão duro desse que o nosso mundo atravessa, tem proposta menos ruim. Essa é a menos ruim que eu vi até hoje pelas experiências, Eduardo, Clint, Renan, todos vocês que estão nos assistindo. Eu tenho experiência em Viçosa, que eu tenho uma irmã e irmão que moram em Viçosa, tenho familiares, Terezópolis, vários municípios que fizeram isso no ano passado tiveram índices muito satisfatórios em relação aos outros, média de contaminação muito menor e muito menos impacto negativo no comércio. A ideia inicial minha foi, na verdade, fortalecer o comércio, para que o comércio pudesse abrir normalmente e o que fosse limitado era o número de pessoas na rua. Ou seja, ninguém deixaria de vender porque tem pandemia, só deixaria de ter um fluxo maior. Porque, se você analisar, isso cria até uma certa coerência. Um deputado amigo nosso lá, aqui do Espírito Santo Danilo Baez, fez uma colocação que eu concordei muito há poucos dias, que é a questão de uma empresa que revende veículo, por exemplo. Tem 150 carros lá no pátio, nas grandes cidades tem isso, e não chega ali mais de 10 clientes por dia, provavelmente. Jamais vai dar aglomeração uma empresa dessa. E a empresa dessa também tem que ficar fechada nesse momento, com as decisões. Então, a ideia era essa, fortalecer o comércio. Quando colocamos a proposta de número 685, criando um rodízio em Viçosa e Terezópolis, inclusive não foi nem par e ímpar o número de CPF, os sinais de CPF. É de 0 a 9, 5 dias saiu o número, é 50%. 0, 2, 4, 6, 8, sai um dia, 1, 3, 5, 7, 9 e no outro. Para explicar, isso é bem pedagógico. Bem didático, né? É, porque, infelizmente, tem pessoas que fazem questão de não entender. E funcionou nessas cidades que você deu exemplo? Como eu disse, não tem nenhuma receita boa, tem receita menos ruim. Sim, sim. Foi a menos ruim. Eu tenho, por isso que eu te falo, tenho familiares lá, tenho um cunhado que é empresário lá, e foi um grau de insatisfação menor. Só que, quando eu coloquei a proposta, porque lá em Viçosa era CPF de 0 a 3, 4 a 6 e 7 a 9. Quer dizer, as pessoas ficavam dois dias em casa. Aqui, a minha proposta era ficar um dia em casa. Claro que quem saísse, obedecendo as regras. Só que, quando colocamos essa proposta, que foi divulgada, quem, a maioria, até gostou da proposta. Mas quem gosta, gosta com serenidade, como eu disse. Não é nada que deixa ninguém feliz. Pode até deixar menos infeliz. Mas quem não gostou, bateu muito. Eu fui chamado de nazista, de comunista, de anticristão. As pessoas perderam muita noção do respeito. O ser humano, não como um todo, mas uma camada da sociedade perdeu muito a noção do que é o ser humano, que é o valor da vida, o valor da dignidade, de olhar para o seu semelhante, saber que ele tem problemas, que ele tem soluções, que ele pode ser bom, que ele tem defeitos, tem qualidades. Isso está faltando no mundo. A humanização, parece que, no momento que era para todo mundo estar mais unido, todo mundo se sentindo mais irmão, está essa grande divisão que prejudica. O que é que aconteceu? No dia que seria votado, eu conversei no governo, tirei da pauta para aprofundar melhor, ver se tinha alguma posição melhor para agregar nessa ideia principal minha. Obrigado. Obrigado.